Hey Wiener, Dugan Hamasmider mais uma vez aqui com vocês e agora trazendo uma novidade, um novo quadro que é o Caminho Nórdico Explica. Para dar início a esse novo quadro, eu trouxe aqui para vocês a presença ilustre do Alan Marante, que é sacerdote do Fornicider, escritor com várias obras dedicadas à espiritualidade nórdica e também à ronologia, e idealizador e fundador do projeto cultural Caminho Nórdico. Hello, Ksal! É sempre um prazer participar de atividades como essa. E hoje nós vamos falar exatamente um pouquinho do processo que eu e o Dugan desenvolvemos, uma coisa inédita no Brasil, que é a conversão e a criação de inscrições rúnicas específicas para tatuagem. Porque quando a pessoa escolhe uma tatuagem, além dela escolher exatamente o desenho, a ilustração que ela vai ter, nós fazemos o trabalho de pegar uma frase ou uma ideia ou um conceito que a pessoa tem, nós criamos uma inscrição rúnica que compete tanto ao estilo que a tatuagem vai ser feita, quanto o idioma, nós priorizamos sempre que todas as tatuagens sejam feitas em nórdico antigo, através de um processo, primeiramente, de análise do conteúdo, onde a pessoa às vezes já tem uma frase pensada, ela já tem uma ideia, ela já tem um conceito, nós damos diversas sugestões, tanto de textos históricos, quanto de textos totalmente autorais, feitos em nórdico antigo. Exatamente. Lembrando que o Allan é fluente em nórdico antigo, então por isso até ele faz os trabalhos de tradução, já traduziu inúmeros livros, como por exemplo, a Inglinga Saga, recentemente ele traduziu Apoluspa, já traduziu Halvomol, então ele domina o idioma nórdico antigo, o Nohontmol, como vocês já me ouviram falar, e é por isso que ele é a minha principal fonte aqui, para a gente construir esse trabalho que eu apresento para vocês de forma tão incrível. Alan, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a questão dos sistemas rúnicos utilizados, e por que que na maioria das vezes nós utilizamos o Younger-Putter e as suas variações. O que poucas pessoas talvez saibam é que existem mais de 10 sistemas rúnicos diferentes, esse é o primeiro ponto, e acho que o passo mais importante para uma pessoa que está pensando em fazer uma tatuagem com uma inscrição rúnica. Por que que existem vários sistemas? Porque existem vários idiomas escandinavos, esse é o primeiro ponto. Então, geralmente nós optamos por usar a Ingra Runer, conhecidas também somente como Runer, que o pessoal conhece como Younger-Putter, porque ele é exatamente o sistema rúnico utilizado para o nórdico antigo, para o Nohontmol. E que foi, durante toda a Era Viking, foi utilizado esse sistema rúnico. Ele começa antes da Era Viking e termina depois da Era Viking. Ele começa no século VI e a gente tem inscrições rúnicas com ele até o final do século XV. Então, de todos os sistemas rúnicos, ele é o mais utilizado. Esse é o primeiro ponto. Todas as pedras rúnicas famosas que o pessoal conhece estão com o Younger-Putter. Existem algumas pedras rúnicas com o Elder-Putter, mas elas têm uma quantidade muito menor e, evidentemente, não tem como uma pedra rúnica estar com o Elder-Putter se ela foi feita na Era Viking posterior. Porque quando inicia a Era Viking, o Younger-Putter já estava sendo utilizado há mais de 100 anos. Ok, perfeito. Então, quer dizer, o Elder-Putter, para vocês, é o sistema mais antigo de runas que a gente tem conhecimento. E quando você busca pela internet, runas, é o primeiro que vai aparecer, com certeza. E, Alan, por que não dá para escrever, por que não dá para fazer uma tatuagem com o Elder-Putter? O maior desafio do Elder-Putter é porque ele foi utilizado em um período onde não existiam livros escritos. Então, a gente tem uma gama de objetos muito escassa. Embora existam mais de centenas de artefatos, muitos desses artefatos, primeiro, não foram decifrados. Existem muitas dúvidas com relação a eles. Essas dúvidas se dão porque a língua que foi utilizada era o proto-nórdico ou proto-germânico. Uma língua proto é uma língua em desenvolvimento. Portanto, existem palavras que ainda não têm o seu sentido 100% definido. Ou seja, fica muito difícil você pegar uma frase que existe e passá-la para uma língua proto. É um processo de desconstrução gramatical quase impossível. Isso vai gerar muitos erros. E, consequentemente, por exemplo, se a pessoa fizer uma outra ideia, ela pegar uma frase em português e tentar escrever com esse sistema rônico, ela vai formar palavras em proto-nórdico que têm um sentido totalmente diferente. Exato. Era isso que eu queria te perguntar. Não dá, simplesmente, para você pegar lá uma tabelinha e você fazer a correspondência de letras e escrever uma frase em português usando o... É impossível porque os sistemas rônicos são considerados alfabetos fonéticos. Então, não é que eles representam letras, eles representam sons. O A, por exemplo, no proto-nórdico é diferente do nosso A. Então, você tem, primeiramente, nuances de pronúncia. Esses nuances de pronúncia diferenciam palavras. Você tem palavras em proto-nórdico também, em nórdico antigo, que a pronúncia muda a palavra. A grafia é quase que idêntica. E aí você tem os diacríticos, que são aquilo que a gente conhece como acento. Para marcar, às vezes, a entonação daquela sílaba ou daquela vogal. E já muda a palavra inteira. Então, quando uma pessoa pega uma tabela da internet e ela converte os caracteres rônicos para o que seriam as nossas letras, ela ignora o fato de que esses valores fonéticos são diferentes. Primeiro erro. O segundo. Que a pessoa pode pegar uma palavra em português que forma outra palavra em nórdico antigo ou em proto-nórdico que seja totalmente diferente. Por isso que os nórdicos criaram vários sistemas rônicos, para que não houvesse essa confusão. Então, como eles já fizeram esse trabalho, eles já facilitaram que a gente tivesse uma reconstrução linguística. E, primeiramente, a razão pela qual eles modificaram os sistemas rônicos era para que nunca houvesse um bloqueio no sentido, no entendimento. Por que nós vamos ignorar esse trabalho que já foi feito? Ele já existe. Então, a gente já tem uma etapa onde a pessoa vem com uma frase em português. Muitas das vezes, a estrutura gramatical, ela não corresponde à estrutura gramatical do nórdico antigo, porque do proto-nórdico é impossível. Você passar do português para o proto-nórdico é impossível. Isso é importante que as pessoas entendam. E por que que, quando a gente fala de tatuagens nórdicas de verdade, 99,9% das tatuagens vão ter inscrições rônicas em nórdico antigo? Porque você consegue fazer correspondência do inglês para o nórdico antigo, do português para o nórdico antigo. Eu já tenho vários trabalhos publicados em português no nórdico antigo, mostrando que essa correspondência dá, mas português proto-nórdico e português proto-germânico é impossível. Por quê? Porque uma língua proto não tem base gramatical suficiente para fazer esse processo. E nem registro, né? É, porque não tem texto, né? Exatamente. Agora, no nórdico antigo, você tem centenas de obras que foram publicadas no nórdico antigo e o nórdico antigo foi falado depois do fim da era vida. Isso que é importante. Então, você já tem os primeiros tratados gramaticais, por exemplo, do islandês antigo. O islandês antigo, para quem não conhece, ele é um dos dialetos do nórdico antigo. O nórdico antigo é dividido em três dialetos principais e alguns regionais. O islandês antigo, o norueguês antigo e o suéco antigo. O suéco antigo, tá. Na verdade, eles davam o nome entre o nórdico antigo do norte e o nórdico antigo do leste. Ok. Você tinha uma variação de região, né? Porque ainda você não tinha essa definição geográfica entre o que era noruega e o que era suécia. Eles estavam constantemente tomando território um do outro. E essa variação, ela também fez com que existissem variações do Junger-Futter. Ok. Até mesmo, quando você chega no alto medievo, por volta do século XIII, existe a medialda runa, um sistema rúnico pré-escrita de frases que são metade em nórdico antigo e metade em latim. ou frases inteiramente em latim. Porque o latim vira língua acadêmica. Então, você tem ali uma ideia. Às vezes a pessoa pode chegar com uma frase em português, mas é uma frase em português, por exemplo, de um autor romano. Porque muitas vezes a pessoa já pega uma frase e já é existente para fazer a tatuagem. Isso é comum. E citações de textos, a gente percebe na própria literatura nórdica que é incentivado. Então, a pessoa pega, por exemplo, um autor, e esse autor, ou ele era italiano, ou ele era realmente romano. Eu já não vou passar essa frase para o nórdico antigo. Eu consigo passá-la para as medialda runa? Como? Passando ela para o latim. Porque essa frase, às vezes, já é famosa, ela já existe em latim. Já existe em latim, aí você só faz a transcrição. Agora, por exemplo, quando a gente tem coisas corriqueiras, como relatos sociais, eu amo meu filho. Aí, primeiro ponto, vou substituir o filho pelo nome da pessoa. Porque toda inscrição rúnica, que seja um relato, ela tem que ser sempre muito pessoal. Esse eu, às vezes, vem o nome da pessoa. Fulano ama ciclano. E aí, às vezes, se você tem mais espaço, fulano ama ciclano, meu filho. Perfeito. Isso é ótimo para as pessoas entenderem qual é a estrutura dessas frases e por que, às vezes, elas mudam tanto. É. Porque, às vezes, a pessoa, ela fala assim, eu quero fazer uma homenagem para o meu filho. Se você simplesmente fala fulano ama ciclano, esse amor não fica especificado. E fica parecendo também que é uma homenagem póstuma. Sim. Isso é importante. Porque a maior parte das pedras rúnicas, muitas pedras rúnicas, elas são exatamente funerárias. Elas representam pessoas que morreram. Elas são marcos fúnebres. Então, se você simplesmente pega a estrutura básica de uma pedra rúnica, vai parecer que você está fazendo homenagem para uma pessoa que morreu. Para que você não tenha essa característica, você tem que dar um nível de pessoalidade. Eu, fulano, pai do ciclano, amo meu filho, Beltrán. E aí você passa essa frase para o nome. Perfeito. Eu, Marco, amo meu filho Björn. Perfeito. E aí o verbo está no presente, então não é apóstumo. Entendi. Entendi. Porque ali você está exatamente analisando, porque eu posso falar que eu amava. Eu amava. Aí é apóstumo. Como a gente encontra em várias pedras rúnicas, exatamente os verbos no passado, porque aquela pessoa que está sendo homenageada, ela já faleceu. E aí me diz uma coisa, Alan. Quando você constrói essa frase, na hora de fazer a inscrição rúnica, qual é o sistema que vai ser utilizado? E por quê? Se a frase estiver em Norde Contigo mesmo, for uma frase que a pessoa, no caso que a gente citou, a pessoa tem a ideia de homenagear o filho. A gente pegou a ideia dela em português, criamos a frase em Norde Contigo, vai ser com a Zringa Ingra Brunar. É o que a gente chama de Ingra Brunar. Por quê? É uma frase em Norde Contigo, o Norde Contigo utilizado é um Norde Contigo que seria entendido na Era Viking, então a gente tem que usar o sistema rúnico da Era Viking. Da Era Viking. Agora, se for uma frase moderna, por exemplo, de um autor brasileiro ou um trecho de uma música, a pessoa escreveu está em português, aquilo é um texto escrito recente. Como é que funciona a escrita? Muda? Às vezes muda, porque muitas das vezes a frase que está em português não existiria em Norde Contigo. A gente tem que passá-la para o Islandês. Porque o Islandês tem um vocabulário muito maior e nós poderíamos utilizar, por exemplo, as Medialder Lunar que escrevem frases que advêm de idiomas latinos. Perfeito. E em último caso, o que às vezes pode ser feito é que você tem a frase em português que foi passada para o Islandês e ele consegue utilizar algumas variações do Jünger Futra porque o vocabulário ainda é rebuscado. Eu tento sempre na hora de fazer esse processo de passar para o português tanto para o Norde Contigo quanto para o Islandês de fazer o vocabulário ser rebuscado como nós vemos nas poesias nórdicas para que ele fique poético. Não seja só uma tradução porque senão fica um processo robotizado. E são necessariamente as poesias escáldicas ou não? Quando possível, sim. Onde a frase consegue ter a aliteração mas às vezes a aliteração faria com que a frase perdesse o sentido original e a gente não quer que a frase perca o seu sentido principal quando se trata de uma citação. Quando a gente tem a liberdade é por isso que é interessante o cliente ter a ideia de que a frase que ele está propondo não precisa ser a frase que vai estar no final. Ela precisa ter o mesmo sentido. Exatamente. Da liberdade poética da criação vai fazer com que você tenha uma frase que transmita a tua ideia mas ela seja crível de ter existido no passado. Isso é que é o interessante. Não simplesmente replicar palavra por palavra porque senão vira uma tradução robótica. Então o que a gente está dizendo aqui na verdade é que uma frase que o cliente traz a gente consegue transformá-la como se ela tivesse sido escrita na era viking. Exatamente. Como ela seria enunciada como ela seria falada como ela seria pensada naquele tempo usando o vocabulário da época. Perfeito. Usando a estrutura e o vocabulário da época e obviamente o sistema de escrita. Então seria uma frase autêntica. Exatamente. Tanto que uma vez que a pessoa faz essa solicitação a frase dela não vai ser tatuada em outra pessoa. Exato. Por quê? Porque é uma criação a pessoa passa a história dela por que ela quer aquela frase quanto mais informações ela puder prover para nós inclusive melhor porque o critério de pessoalidade é o que faz com que a inscrição tenha sentido. Até mesmo para a própria pessoa pensar por que eu estou fazendo aquilo. Perfeito. Gente se vocês tiverem alguma dúvida ainda eu peço para que vocês mandem aqui embaixo por escrito para a gente ou manda por direct. Vocês viram aqui com o Alan como é importante construir as frases que vocês querem no idioma correto. Vocês entenderam por que da escolha dos sistemas rúnicos específicos para criar essas frases e se vocês quiserem mandem as suas frases para a gente manda por direct que o Alan vai fazer esse trabalho de tradução para vocês se você quiser de repente você está longe não consegue vir até mim não consegue fazer a sua tatuagem aqui comigo manda a sua solicitação de inscrição rúnica eu vou conversar com o Alan a gente vai preparar esse material para você você vai receber aí para tatuar onde você quiser tá bom espero que vocês tenham gostado desse conteúdo deixem suas mensagens mais uma vez aqui não esquece de clicar no coraçãozinho para ajudar aí nas curtidas desse vídeo tá bom encaminhem para os seus amigos que querem fazer uma tatuagem nórdica que querem uma inscrição rúnica e é isso aí nos vemos no próximo vídeo espero que tenham gostado parvel ao Sahel tchau tchau